Música Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que sou-me escasso a fumar Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que sou-me escasso a fumar Ela não queria ouvir Mas tu pediste sorrir O nosso vale preferido Fiz-te à vontade e cantei E quando a mesa voltei Ela já tinha saído Fiz-te à vontade e cantei E quando a mesa voltei Ela já tinha saído Não é a primeira vez Que começamos a três Eu vou cantar e depois O nosso vale que eu canto É sempre o meu Deus Santo Acabamos só nos morris O nosso vale que eu canto É sempre o meu Deus Santo Acabamos só nos morris Eu sei Que tu vais voltar Eu quero de novo eu te livrar O meu Deus Santo Acabamos só nos morris Eu vou cantar o meu Deus Santo Acabamos só nos morris Eu vou cantar o meu Deus Santo Acabamos só nos morris Eu vou cantar o meu Deus Santo Acabamos kan Obrigada.